Olá, que tal? Aqui é o professor Rogério Castilho e mais vídeos sobre programação neurolinguística, que é o que a gente mais publica aqui no nosso canal. Hipnose, PNL, psicologia, neurociência, tudo que envolva comportamento humano em busca de aumento de desempenho. Então antes da gente seguir aqui, se inscreve no canal, clica lá embaixo no vermelhinho, inscrever-se, ativa o sininho pra ser avisado quando tem novidade. Tem vídeo quase todo dia, aí você fica sabendo na hora, tá aí o vídeo do Castilho lá. E hoje no vídeo a gente vai falar sobre terapia da linha do tempo. A terapia da linha do tempo, Tad James e Wyatt Woodsmall. Tad James infelizmente nos deixou há um mês e pouco, tem pouco tempo. Terapia da linha do tempo é uma técnica criada por eles aqui, principalmente pelo Tad, que ela é compartilhada na programação neurolinguística. Esse livro, ele é antigo, deixa eu ver aqui, ele é de 89, 1989. Tá aqui ó, a terapia da linha do tempo e a base da personalidade. E o subtítulo que é aqui ó, incluindo valores e metaprogramas, programação neurolinguística. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui o título primeiro pra gente explicar depois. Então terapia da linha do tempo, ou seja, a gente tá falando aqui em regressão e em progressão. O que é regressão? Regressão é todo aquele exercício mental para o passado. Progressão é um exercício mental orientado para o futuro. Então, faça uma linha do tempo, a gente vai fazer aqui e trabalhe essas questões. Incluindo valores e metaprogramas. O que são valores? Na programação neurolinguística, valor é tudo aquilo que nos é importante. São pontos sensíveis em nossas vidas. Exemplos de valores. Família, saúde, amizade, trabalho, liberdade, segurança, conhecimento, reconhecimento, contribuição. São valores. Todos nós, humanos, temos uma hierarquia de valores. Nós temos vários valores, várias coisas nos são importantes. Mas uma é mais importante do que a outra. E assim sucessivamente. Então é feita uma hierarquia. Inclusive, uma curiosidade. Sabe de quem você é amigo ou amiga? De pessoas que têm valores semelhantes aos seus. Parecidos. Igual. É praticamente impossível achar alguém que tenha uma hierarquia de valores idêntica. Mas parecido. Por exemplo, valores muito diferentes afastam pessoas. Eu dou esse exemplo nos meus cursos. Pensa aí num jovem que tem o valor liberdade muito alto. E ele se encanta por uma outra criatura que tem um valor segurança muito alto. Quando a pessoa está ali envolvida, apaixonada e tal, ela não pensa muito bem. Ela age mais por sentimentos, sensações. Aí se envolve em coisa e tal, eventualmente sai, tem um romance e tudo bem. Passando o tempo, esses valores vão começar a brigar. Liberdade e segurança. É preciso fazer muitos ajustes para que eles conversem. O valor liberdade, ele quer o quê? Ele quer viajar, ele quer pôr uma mochila nas costas e sair sem destino. Ele quer montar numa moto, ele quer saltar de paraquedas. O valor segurança, ele até viaja, mas desde que ele saiba para onde vai, qual hotel, quantos dias vão ficar, quanto vai gastar lá, que lugares vão visitar, fazer todo um roteiro para estabelecido. E aí começa a criar atrito. Qual está certo? Não tem errado. Certo é aquele valor que você respeita. Quando você desrespeita um valor seu, em PNL nós chamamos isso de incongruência. incongruência, você começa a sentir um mal-estar, porque você está indo contra os seus valores, tá? Então aqui no livro fala sobre isso. E metaprogramas, o que são metaprogramas? Meta é um termo que diz sobre... E programa são as estratégias. Na PNL a gente usa o termo programa. Nós temos programa para tudo. Nós temos programa para dormir, programa para acordar, programa para tomar banho, escovar dente. Nós somos programados e reprogramados. Metaprograma é um programa sobre o programa. Leslie Cameron Bandler, quando era esposa do Richard, ela elencou 64 metaprogramas. Depois Roger Bailey reduziu, diminuiu isso bastante, porque viu que alguns eram redundantes. Ficou ali na casa de 12. Os metaprogramas, vou dar alguns exemplos aqui de metaprograma. Eu uso sempre eu como exemplo, porque eu sou a pessoa que eu mais conheço no mundo. Existe um metaprograma, por exemplo, de afastamento e de aproximação. Eu, Castilho, tenho um metaprograma de afastamento. Eu gosto mais de ficar sozinho, eu gosto de ambiente com menos gente, menos barulho. Entre ir para um show, quando podia, né? Quando tinha o mundo como era antes. Um show de rock'n'roll no estádio lotado. Ou ir para um barzinho, voz de violão, sou muito mais. Entende? Eu visito muito pouco a minha família, meus parentes. Eu sou de afastamento. Minha marida, por exemplo, ela é de aproximação. Ela gosta de gente perto, de festa, de balada, de... Quem são metaprogramas diferentes? Quer ver o outro? Semelhança e diferença. O meu metaprograma é de semelhança. Naturalmente eu vejo as coisas e começo a comparar. Isso aqui parece com aquilo, isso aqui é igual àquilo. E as pessoas que têm um metaprograma de diferença, elas dizem assim, ó. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá um exemplo aqui com o que eu tenho na mão. Aqui, ó. Eu tenho três canetas. Da mesma fabricante, da mesma marca. Vou até virar aqui para não ficar... Aqui, ó. Três canetas, ó. Para quem, como eu tenho um metaprograma de semelhança, eu vejo muita coisa igual. Elas têm o mesmo tamanho. Elas são idênticas na sua composição. Elas têm tampinhas de plástico. Quem tem um metaprograma de diferença, fala assim, não tem nada a ver uma com a outra. Essa é preta, essa é vermelha, essa é azul. Nada a ver. Entende os metaprogramas? Eu dei exemplo de dois aqui. Tem 14, tá? E aqui no livro eu falo sobre isso. Mas não é sobre nem valores, nem sobre metaprogramas. O nosso vídeo de hoje. Nós vamos focar aqui na terapia da linha do tempo. Como é que funciona isso na prática? Bem, imagina-se uma linha do tempo. Onde? Uma linha. O meio seja o presente. Para trás seja o passado. E, óbvio, para frente seja o futuro. Tá? Uma linha do tempo imaginário. A pessoa se coloca no presente. Você coloca o sujeito que vai ser, que vai trabalhar alguma questão, aqui no presente. Narizinho apontando para frente. Se ele tem um problema, obviamente esse problema está onde? No passado. Onde? Pode ter sido ontem que aconteceu alguma coisa. Mês passado, ano passado, na infância, no útero da mãe. Pode ser qualquer lugar para trás. Tá? Então, a terapia da linha do tempo, ela vai buscar, usualmente ela trabalha traumas. É óbvio que ninguém tem trauma do futuro. Você tem remorso pelo que você ainda não fez? Você tem ansiedade pelo que você já fez? Então, alguns estados emocionais, eles são situados no tempo. Você só pode ter ansiedade, pré-ocupação por algo que não aconteceu ainda. Você só pode ter remorso, pode ter arrependimento, que é o que você já fez. Então, traumas são eventos passados. Como é que a terapia da linha do tempo trabalha? Voltando imaginariamente no evento traumático. Foi aqui, nessa época da minha vida aqui, ou nessa data, ou nessa idade, aconteceu tal coisa que gera em mim sensações desagradáveis até hoje, que estão prejudicando, blá, blá, blá. Teu trauma de, sei lá o que, qualquer coisa. Tá bom? Então, imaginariamente, volta-se lá. E aí existem algumas estratégias, tá? Pode-se trabalhar assim, ó. Voltando imediatamente antes do evento. Então, vamos entender aqui, ó. Antes do evento traumático, tá tudo bem. É isso? No evento, a partir do evento, as coisas vão começar a ficar mal. E se estão trabalhando uma terapia para resolver, é porque está mal até hoje. Está trazendo esse peso. Então, volta-se no momento antes do evento, quando está tudo bem. E aí usa o termo da morda, né? Empodera essa pessoa aqui. E aí com recursos de programação neurolinguística. Pode-se fazer uma âncora, um empilhamento de âncora. Pode fazer um... Âncora é o mais indicado, mas pode fazer muita coisa. E, mentalmente, passa de novo por esse evento até o presente. Eu, quando trabalho TLT, trabalhava, né? Eu não faço mais atendimentos. Eu só coordeno minhas equipes e dou cursos. Eu fazia isso três vezes. Volta, passa, empodera. Volta, passa de novo. Empodera, volta, passa de novo. Para quê? Para ir dessensibilizando este evento traumático. Então, quanto mais vezes for passando aqui, passa uma, passa duas, passa três, vai dessensibilizando. É mais ou menos como quando você assiste um filme de terror. A primeira vez, você tem susto, grita, fica morrendo de medo. Se você assistir aquele filme de novo, você vai ter menos medo. E na terceira, na quarta vez. Na quarta vez, você já dá risada. Você fala, ah, isso aí eu já sei. Então, mais ou menos isso que acontece. Volta antes do evento, empodera, passa. Volta antes, passa. Volta antes, passa, passa. Isso vai sendo dessensibilizado. E eu gosto também, depois, de fazer uma projeção. No futuro, as próximas vezes que for viver situações semelhantes. Daquelas, com novos recursos. Como é que essa pessoa lida. Obviamente que eu fiz um vídeo aqui, de 10 minutinhos, resumindo muito a terapia da linha do tempo. Esse livro aqui, não é fácil de encontrar. Eu achei em Sebo. Nem sei se a editora existe ainda. A editora Eco. Não me lembro de ter ouvido falar dessa editora Eco. Pô, eu achei no Sebo, tá bom? Terapia da linha do tempo do recém-falecido, saudoso, Tadde James. Aplicabilidade dela em questões de trauma. Fobia é outra coisa. Fobia a gente aplica outras técnicas. E aqui, resumindo a isso. Mas o que eu quero que você entenda é a aplicabilidade imediata da programação neurolinguística. PNL, ela vai direto aqui. Tem um trauma aqui, aconteceu aqui. Vamos lá, vamos resolver isso. E vamos viver a vida de uma maneira mais positiva, prazerosa, edificante. Beleza? Conheça mais PNL, conheça mais programação neurolinguística. Aprenda, aplique na sua vida, faça cursos, lê livros e tenha uma vida melhor, mais próspera. É isso que eu espero pra você. Curte e compartilhe esse vídeo. Passa pra quem você supõe vai se beneficiar com estas informações. Nos vemos nos próximos... Hasta!